Música 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 Aqui o meu amigo trouxe-me um carro diferente mas isto tem uns binários jeitosos Aqui ele já vai ver o que é que tem e o que é que fez Música Música Este carro há muitos poucos em Portugal não é Este carro principalmente os 2 portas Mas há muito poucos em Portugal. Pois é, os de 4, os familiares. Os de 4 é que se vêem mais. Não se vêem muito, mas vem a ser mais do que as duas portas. Gosto da sensação dele encostar ao banco, mas a velocidade em si não... O vício, ele está indo bem. Já. Como é que está no máximo agora? Já, completamente. 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 Nota-se e nota-se bem, meu. Está muito bom, meu. O carro sai mesmo para a frente. Estava a dizer Auto Lumen. Auto Lumen, sim. Por acaso, não conheço mais. Está bom. Está bom. É o Rodrigo. O Rodrigo é muito bom em eletrónica, principalmente na BMW. Principalmente na BMW, conheço. Olha, isto ficou com um binário jeitoso. Não ficou. Eu digo-vos uma coisa. O gajo vira só de onde? O gajo vira só de onde? Vai, malta. Fiquem bem. Um grande abraço, vá. Digam aí... Adeus. Adeus à malta. Até à próxima. Tchau.